Olá, bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Na vídeo-aula de hoje, estarei mostrando como se faz para descobrir a distribuição e a versão do seu Linux que está instalado na máquina, usando o terminal. Bom, aqui eu já estou com o terminal aberto, então eu vou clicar nele. Existem duas formas para você fazer isso, de descobrir a versão e a distribuição. A primeira forma seria essa. Como vocês podem perceber, eu aqui estou, pelo comando aqui, eu estou mostrando aqui a identidade dele, a release, o codename e a descrição. Bom, esta é a primeira forma. Agora, se o seu Linux está seguindo os padrões ou as determinações do Linux Standard Base, você também pode descobrir a versão e a distribuição usando esse comando aqui. Olha lá, vocês podem perceber, que esse comando também está mostrando a mesma coisa aqui. A distribuição, descrição, o release e o nome código. Bom, espero que vocês tenham gostado desta vídeo-aula. Vou pedir que vocês curtam, comentem, sugiram novos vídeos e até a próxima.